Inclusão social. Programas de computador permitem que pessoas com deficiência visual possam estudar. Senado aprova a lei que amplia direitos dos trabalhadores domésticos. E este é o nosso tema da entrevista de hoje. E programe o seu fim de semana com a agenda do Plano Aberto. Olá! De acordo com o IBGE, em Ouro Preto, mais de 9 mil pessoas possuem alguma deficiência visual. Diante dessa realidade, sintetizadores de voz surgem como uma ferramenta eficaz de inclusão social. Acessar e-mail, fazer pesquisas, ler um livro, atualizar as redes sociais. Veja na reportagem de Camila Maia como os leitores de tela auxiliam pessoas com dificuldade de enxergar a fazer o que qualquer um faz no computador. Cerca de 35 milhões de pessoas, mais de 18% da população nacional, tem dificuldade de enxergar de acordo com dados do IBGE. Óculos e lentes são tecnologias que ajudam a amenizar a deformação nos olhos. Porém, existem deficiências que não são fáceis de corrigir e necessitam de outras tecnologias. Através do computador, a gente pode ter acesso a todos os textos, pode estar fazendo o trabalho sem precisar de estar mexendo com o braile. Conheço o braile, sei ler o braile, mas infelizmente não consigo ler por causa dessa falta de sensibilidade. Os programas de leitura de tela desenvolvidos para os deficientes visuais simulam a fala humana. Eles leem para o usuário o que aparece no monitor por meio de comandos que são digitados. É a máquina que possibilita a pessoa que tem uma demanda visual a ter acesso aos ambientes virtuais. O que difere são os programas sintetizadores de vozes que possibilitam este contato com o meio eletrônico. De uma forma ou de outra, a pessoa que tem alguma deficiência ou que tem alguma limitação especial, alguma necessidade educacional especial, tem uma dificuldade maior para estudar. Então, no meu caso, a minha forma de estudo é mais demorada, porque eu leio os textos ampliados, são mais difíceis de carregar. Thaís não está sozinha. Ainda de acordo com o IBGE, mais de 6 milhões de brasileiros têm alguma dificuldade de enxergar. E mais de 50 mil são cegos. Na verdade, o sintetizador de voz, podemos dizer que eles são os olhos da pessoa. É o que possibilita a pessoa navegar, entrar no e-mail, baixar música, fazer pesquisas. A função básica deles é isto. O que difere é velocidade, alguns recursos como ler PDF, alguns leem PDF, outros não. Mas, basicamente, é esta a função dos sintetizadores de voz. Eu tinha muita resistência em começar a usá-los, porque não é uma tarefa muito fácil, uma tarefa de adaptação. Então, eu tinha muita resistência mesmo. A ideia de inclusão está associada à autonomia. Então, o cego pode solicitar uma pessoa que leia um texto, que leia uma carta, que leia o seu e-mail. Mas o ideal, a proposta de uma verdadeira inclusão é possibilitar que a pessoa, embora tenha uma limitação visual, ela própria possa fazer isto. E os leitores de tela são ferramentas, assim como o Braille, como outras tecnologias assistivas que existem hoje, possibilitam esta autonomia. O ampliador de tela facilitou muito a minha vida nesse sentido, porque é bem mais prático para carregar e também é mais rápido. Na medida que você vai pegando prática, você consegue ouvir de forma mais rápida. É difícil no começo você prestar atenção, mas depois você vai se adaptando. Eu estou me adaptando muito bem, está facilitando demais o meu estudo. O Dosvox é o primeiro programa de leitura de tela feito no Brasil. O sistema foi desenvolvido no núcleo de computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui versões tanto para o Windows quanto para o Linux. E é um dos programas mais utilizados no país, com cerca de 6 mil usuários. Para obter uma cópia gratuita, acesse o endereço intervox.nce.frj.br.dosvox. O Senado aprovou na última terça-feira, por unanimidade, a chamada PEC das Domésticas. A proposta de emenda à Constituição garante à categoria os mesmos direitos dos demais trabalhadores. As mudanças valem para babás, caseiros, motoristas particulares, cozinheiras e diaristas que trabalham na mesma casa pelo menos 3 vezes por semana. Ao todo, são 7 milhões de brasileiros. A carga horária máxima passa a ser de 8 horas por dia ou então 44 por semana e, se ultrapassar, tem que ser paga hora extra. O salário não pode ser inferior ao valor do mínimo. Passa a ser obrigatório recolher o FGTS. Empregados e empregadas também terão direito a adicional noturno, que é a remuneração extra para quem trabalha à noite e poderão receber seguro-desemprego. Ao todo, o texto aprovado garante 16 direitos trabalhistas, mas em todos os benefícios começam a valer de imediato, porque ainda precisam ser regulamentados. De qualquer forma, nada impede que empregados e patrões já comecem a conversar e deixar claro os direitos e deveres dos dois lados. E é para falar sobre esses novos direitos e como essas mudanças atingem o trabalhador doméstico que o Plano Aberto de hoje recebe a juíza titular da Vara do Trabalho de Ouro Preto. Graça Maria Borges de Freita. Graça, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Obrigada pela sua presença. Bom, Graça, algumas medidas ainda precisam ser regulamentadas. O que isso significa que vai demorar mais e quais são os direitos que exigem essa regulamentação? Bem, dentre os 16 direitos aprovados, 7 exigem regulamentação. Quanto ao tempo de regulamentação, a gente espera que seja rápido, porque há um movimento internacional de ampliação dos direitos dos domésticos e o Congresso tem aprovado a aprovação por anonimidade, pode significar que a aprovação desses direitos, essa regulamentação também será rápida. A questão do seguro-desemprego, o recolhimento do auxílio-acidente, o auxílio-cresce, o adicional noturno estão entre os direitos que terão necessidade de regulamentação. E como que ficam os contratos antigos? Quando a lei trabalhista é implantada, os direitos começam a valer e imediatamente se aplicam aos contratos anteriores. Então, os direitos que já não dependem de regulamentação já incidem sobre os contratos em vigor atualmente. Ok, Graça. E com relação ao empregador, quais os direitos que são previstos que vão gerar mais gastos para ele? Tem alguns direitos que hoje já são facultativos, como por exemplo a questão do FGTS, que alguns empregadores já podem recolher. Então, isso vai gerar um gasto adicional de 8% em relação ao salário pago. Também o adicional noturno e a hora extra são os principais. Auxílio-cresce depende de negociação coletiva e alguns dos direitos vão depender do aumento do recolhimento previdenciário, como seguro-acidente. O trabalhador doméstico hoje não está protegido em relação aos problemas decorrentes de acidente do trabalho e isso pode implicar um aumento de recolhimento de 1% a 3% pelo empregador. Mas o benefício, quem pagará é o INSS, o trabalhador acidentado. Bom, Graça, algumas empregadas dormem hoje no trabalho delas, mas isso não significa que elas estão trabalhando de madrugada. Como que fica essa questão? Como que é essa relação? Essa discussão terá que ser feita. Se o local de trabalho, dormir no emprego, significa só o local onde a empregada vai descansar, não vai ter alteração nenhuma. O que não pode ser exigido sem remuneração é o trabalho entre 22 horas e 5 da manhã. Esse trabalho recebe um adicional de 20% do valor da hora trabalhada e a hora tem uma redução noturna. 7 horas de trabalho valem por 8 horas em termos de valor de salário. Nós vemos que a jornada de trabalho passa a ser de 8 horas diárias, 44 semanais. No caso daqueles empregados que trabalham menos que isso, o que vai ser feito então, Graça? Hoje já há uma jurisprudência no TST que reconhece que o trabalhador pode trabalhar a tempo parcial desde que ele seja remunerado pelo valor proporcional ao valor do salário mínimo. Então o empregador pode continuar contratando uma empregada por meio período e pagando um salário proporcional a essa carga horária desde que o valor da hora de trabalho dela, dele, não seja inferior ao valor da hora de um salário mínimo, que é o valor do salário mínimo dividido por 220 horas por mês. Mas independentemente disso, se o trabalhador, o horário dele habitual é, por exemplo, até meio dia e num determinado dia o patrão exige uma prestação de trabalho a mais, vai incidir hora extra da mesma maneira. Graça, obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Plano Aberto. Bom, a chamada PEC das Domésticas vai ser promulgada pelo Senado em sessão solene na próxima terça-feira, no dia 2 de abril. A partir daí, os novos direitos adquiridos pelos trabalhadores domésticos, que não precisam de regulamentação, já passam a valer. Confira a programação cultural para o seu final de semana. A Pastoral da Juventude da Paróquia de Santa Efigênia, em Ouro Preto, apresenta o espetáculo Alto da Paixão. O projeto é desenvolvido há oito anos pelos jovens da comunidade. A encenação será neste sábado, a partir das oito horas da noite, na escadaria da igreja. A exposição Reflexos, do artista Arlindo de Ório, está aberta para visitação na Casa de Cultura de Mariana. São 13 quadros com desenhos sobre vidros transparentes e espelhos pintados com pincel marcador e cola colorida. A amostra faz parte das comemorações dos 50 anos da Academia Marianense de Letras. A exposição vai até o dia 17 de abril, de 9 da manhã às 6 horas da tarde. A Fundação de Arte de Ouro Preto convida a comunidade a participar da confecção dos tapetes devocionais neste sábado. Eles servirão para a passagem da procissão do Domingo de Páscoa, uma tradição na programação da Semana Santa, que tem mais de 300 anos. Os tapetes serão montados no adro da Igreja de São Francisco de Assis a partir de meio-dia. Já nas ruas em frente aos núcleos da FAOP, nos bairros Antônio Dias e Rosário, eles serão montados a partir das 7 horas da noite. Outras informações, 3551-2014. Neste Domingo de Páscoa tem a apresentação especial no órgão da Sé em Mariana. A organista Elisa Freixo e a soprano Elenis Guimarães tocam músicas de Bach, Vivaldi, Handel, Mozart e outros. O concerto começa meio-dia e 15. A entrada custa R$ 28,00 a inteira e R$ 14,00 a meia. Informações, 3558-2785. Acompanhe o Plano Aberto e reveja as reportagens na internet no youtube.com.br Nosso programa termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.